O dia 12 de junho é mais lembrado como o dia dos namorados. Mas essa data também tem outro significado importante. É o dia mundial contra o trabalho infantil. E desde o ano passado, a realidade tem sido mais cruel com as crianças devido ao agravamento da crise econômica provocada pela pandemia. Aqui em Varginha, a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Referência Especializada em Assistência Social criaram uma campanha para prevenir e combater o trabalho infantil, como informa Viviane Silva. Nós vamos conversar com a Viviane Capitani, que é coordenadora do CREES, para falar sobre o combate ao trabalho infantil. Até dia 12 agora, é uma data expressiva sobre essa questão, né Viviane? Isso mesmo. É dia 12 de junho, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Em parceria com os CRAs da cidade de Varginha e com a Secretaria Municipal de Educação, esse ano nós estamos trabalhando de uma forma um pouco diferente, né? Devido à pandemia. Então, esse ano, nós confeccionamos alguns folders falando alguns mitos e verdades a respeito do trabalho infantil. Esses folders estão sendo publicizados nas redes sociais dos CRAs e do CREES diariamente, durante essa semana, e a gente fez alguns pequenos textos explicando sobre o trabalho infantil. Outra ação que nós fizemos foi a elaboração de um vídeo com as técnicas aqui do CREES, a advogada, né, Letícia, e a assistente social, Suelen, onde elas apresentam para a comunidade o que é o trabalho infantil, quais as piores formas de trabalho infantil e os canais de denúncia. Viviane, o que é considerado o trabalho infantil? O trabalho infantil, ele é considerado, né, até os 17 anos e 11 meses. É importante destacar que, até os 14 anos, qualquer forma de trabalho é proibida. Dos 14 aos 16, é possível que o adolescente trabalhe, no entanto, na condição de aprendiz, e ele não pode trabalhar em condições perigosas e nem no horário das 10 da noite às 5 da manhã. A partir dos 16, é possível o adolescente trabalhar. No entanto, também tem que ser garantido todos os direitos trabalhistas a ele. Certo. As pessoas ainda têm muita dificuldade com isso, não entendem, né, essa questão do trabalho, dos direitos garantidos para as crianças e adolescentes. Sim. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que reconhece e valida o trabalho infantil. A comunidade tem em sua mente que é melhor eles se tratarem trabalhando do que fazendo outras coisas, que ficaram à toa, mas o que a gente tem que conscientizar a população é que o trabalho nessas condições ele não é bom para a criança e para o adolescente. O adolescente, ele está se desenvolvendo. Então, ele precisa atuar de maneira protegida. Nós encontramos muitas dificuldades quando recebemos alguma denúncia de trabalho infantil nos semáforos e a nossa equipe vai fazer a abordagem. Muitas vezes, a comunidade que está por ali nos repreende como se a nossa abordagem ao adolescente fosse uma coisa negativa, mas não é, né? Os canais de assistência social, eles estão ali para tentar proteger aquela criança ou adolescente, ofertar um atendimento, ofertar um atendimento à família, um acompanhamento e ajudar com que essa situação de trabalho se dissolva. Mesmo porque muitas vezes eles largam os estudos, né, para poder ajudar a família? Sim, na maioria das vezes, as crianças e adolescentes que estão em condição de trabalho desprotegido, eles não estão estudando. A população, ela tem que ajudar, né? Ela pode ajudar também, porque o trabalho infantil é crime, certo? Exatamente. A primeira coisa é divulgar que o trabalho infantil é crime, conscientizar a população, a população reconhecer que a gente precisa ofertar outras atividades para aquela criança ou adolescente e não o trabalho e denunciar. Nos casos de que você visualiza uma situação de trabalho infantil, você pode efetuar uma denúncia através do Disque 100, você pode efetuar uma ligação para o Conselho Tutelar da sua cidade ou entrar em contato com os CRAS e com o CREAS da sua cidade também. Ok. Eu te agradeço, Viviane, pelas informações. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. E todo cidadão deve ajudar a fiscalizar e denunciar ocorrências de trabalho infantil. O contato pode ser feito com o Conselho Tutelar pelo telefone 3690-2028 ou através do CREAS, pelo telefone 3690-2084.